Esse é o Didi Furi, sucesso com a mulherada Olha o Mandelão de São Paulo, é com o DJ Teixeira A caminhada pega o rock, oh, tentando A braba o bailão começou, é o de cantinho Ela me chamou pro beco, safada Vai passando a mão, agachiu, oh, li-va-la, li-va-la, li-va-la Até onde iria arraão Vai passando a mão, agachiu, oh, li-va-la, li-va-la Vai passando a mão, agachiu, oh, li-va-la Vai passando a mão, agachiu, oh, li-va-la Eu sou mágo Música Vai passando a mão a gaxi Vai passando a mão a gaxi Vai passando a mão a gaxi Vai passando a gaxi Vai passando a gaxi Vai passando a gaxi Vai passando a gaxi